Eu vou te falar agora 10 lições do escritor e pensador alemão Van Goethe. Quando uma criatura humana desperta para um grande sonho e sobre ele lança toda a força da sua alma, todo o universo conspira a seu favor. Na plenitude da felicidade, cada dia é uma vida inteira. A alegria não está nas coisas, a alegria está em nós. Quem tem bastante no seu interior, pouco precisa de fora. Quando o homem ama a mulher, fala muito com ela e sobre ela. Quando deixa de amá-la, fala com ela sobre ele. É melhor estar triste com amor do que alegre sem ele. Falar é uma necessidade, escutar é uma arte. Pensar é fácil, agir é difícil, agir conforme o que pensamos é de todas a maior dificuldade. Nada descreve melhor o caráter dos homens do que aquilo que eles acham ridículo. Eu creio que de todas essas que eu falei, a que eu vou falar agora, com certeza você já ouviu. Diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és. E aí, você concorda? E aí, você concorda?